Oprei garrotes na alta, 300 reais, estão com 18 arrobas, vendo e invisto em bezerros, exatamente, exatamente isso. Essa é uma estratégia que deve ser muito explorada no momento de baixa, isso é explorar a relação de troca. Você tem duas vantagens fazendo isso. Primeiro, você tira uma categoria ineficiente da fazenda, um animal mais pesado que está comendo mais e produzindo menos e troca por um animal mais leve, mais eficiente na produção de peso, que vai baixar o seu custo de produção. Suas arrobas produzidas naturalmente vão ficar mais baratas. E a segunda vantagem é que esse animal mais leve entrando agora na fazenda, te permite explorar um ciclo de médio a longo prazo e vender no momento de recuperação de preço, melhorando e muito a sua margem. Então, o gado mais pesado vende e repõe. Clareza para o produtor no momento de baixa, para que tome melhores decisões. Eu vejo muita gente dizendo, não vou vender o gado, vou segurar, nesse preço eu não vendo, vou esperar subir. Ok, nem vou entrar no mérito do custo de produção, porque o animal pronto, gordo, acabado, está trazendo prejuízo na maioria dos casos. Ele já não tem boa conversão alimentar, ele come, mas não está convertendo esse peso. Mas vamos lá, vamos falar só de preço. Vai esperar o gado gordo subir, ok, mas vai pagar mais caro também na reposição. Então, se você não pretende abandonar a atividade, vender tudo e sair do negócio, não é uma boa estratégia segurar os animais. É muito mais interessante que você aproveite a baixa para explorar a relação de troca, que está muito melhor do que na alta, tirando animais ineficientes e repondo animais mais eficientes e mais baratos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.